Música Fala galera do A2 Essa aqui acabou de ser dada a largada, 21K, uma subidinha dos primeiros quilômetros aqui no asfalto, vão ser 7 quilômetros de asfalto. Vamos lá. Tá sentindo? Pra caramba. Demais né? Muito, muito. Nossa, que prova diferente. Difícil e linda a mesma proporção, mas linda do que mais difícil. Ah, é muito mais linda do que difícil. Música